Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o grande clássico, Corinthians e Palmeiras. Pode ser o primeiro momento de perigo para o goleiro Felipe. Também tá lá o Cleiton Xavier. Foi ele quem bateu na trave. Tá aqui do Palmeiras aí com o Pierre e faz o cruzamento pra área. Cabeçada do Obina! Obina! Ob Obina contra Felipe. Pé direito na bola. De novo Obina do Palmeiras. Olha o Obina. Ganhou o lance. Cleiton Xavier. Tá na cara do goleiro. Rolou pro Obina. Gol! Obina do Palmeiras. Não é ouesto pro guleiro. Né, não acolera. Mas por ela lá. Vamos lá.